Bom, tô de volta pra falar do tempo seco. Quem mora aí em bairros com ruas de terra tá sofrendo e sofrendo muito, viu gente? São quase dois meses sem uma chuva considerável aqui na região. O que acontece? Rua de terra sobe aquele poeirão danado. Repórter Michele Bacilar, repórter do povo, tá no bairro Esplanada, em Aracatuba. E ao vivo tem as informações pra gente. Vi que passou um carro por aí, Michele. Começa a subir essa poeira, né? Bom dia pra você. Será que a Michele tá me ouvindo? Acho que a gente tá com problema na comunicação com a Michele. Vamos fazer o seguinte? Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. A situação tá feia, viu? Aqui no bairro Esplanada, na zona sul de Aracatuba. A poeira tá correndo solta, olha só, o carro tá passando agora. Olha o poeirão que sobe. Os moradores enfrentam isso todos os dias. O Marco Leandro vai mostrar pra gente agora. Como que são essas ruas, né? Essa rua que a gente tá é a Antônio Floriano Pétia. Tem essa outra rua que também é de terra. E essa rua, olha só, ela vai longe, viu? Ela dá acesso ao centro da cidade. Aí, as ruas principais aí que vão pro centro da cidade. Os moradores enfrentam essa situação. Tem outro carro vindo ali. E tem bastante poeira. Todo dia é assim. Como você disse aí, Casa Grande. Nesse tempo seco, a situação fica ainda mais complicada, né? A gente vai conversar agora com o seu Carlos. Vem aqui o seu Carlos. Ninguém melhor do que quem mora aqui pra explicar pra gente. É complicada a situação todo dia. Complicada, Michele. Muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da SBT. Essa rua aqui, depois que passaram a máquina, virou um transtorno. Aqui tem bastante gente idosa, criança. Pelo menos jogaram a água durante o período de... Mais fluxo de veículo seria, no caso, a tarde. E de manhã também. É complicado, né? Nunca viu asfalto essa rua aqui e fica desse jeito. Não, aqui só existe promessa. Não tem nada a mais do que isso aqui. Quanto essa rua Antônio Florianopetia, que é uma principal rua, que dá acesso lá na rua com a API, como as demais também, que tá faltando bastante melhoria aqui por parte do poder público. Ok, seu Carlos. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou conversar agora com a Antônia, que ela vai falar dos problemas de saúde, né? Tem neto, tem mãe idosa em casa. É complicado. Bom dia. Realmente, aqui nessa rua, eu tenho minha mãe, que é idosa, tenho neto de um ano e meio. E os vizinhos todos também, que tem muitas pessoas idosas. E nessa época seca, agora passou a máquina e a poeira está intensa demais. E estamos enfrentando aí problemas respiratórios, gripe. Então, nós gostaríamos muito que eles dessem uma atenção maior aqui pra nós, pra passar o caminhão pipa, né? Jogando uma água na parte da manhã e no final da tarde, que é a hora mais agravante. Ok, Antônia. Muito obrigada pela sua participação. É isso aí, Casar Grande. Olha só, a Prefeitura informou pra gente, né? Que tem aí mapeado as ruas de terra da cidade, só que não tem previsão pra que esses problemas sejam solucionados. Essa rua, por exemplo, e muitas outras aí de Aracatuba, precisam de uma infraestrutura maior, como galerias também, em rede de esgoto pra depois vir o asfalto. Eles falaram que tentam, vão tentar fazer o asfalto aí na maioria das ruas nos próximos anos, ou seja, não tem data, é só promessa, mas o pessoal não sabe quando esse problema aqui vai ser resolvido. A situação é complicada, você disse aí, né? Não chove há quase dois meses e a situação vai ficando feia por aqui, Casar Grande. E com essa informação que você me deu, Michele, falando que a Prefeitura ainda não tem prazo pra poder resolver toda essa situação, o que acontece, pessoal? Galera fica comendo poeira, viu? Passa carro por aí, poeirão sobe, você coloca aquilo pra dentro. É uma situação complicada, a casa fica uma imundice, por quê? Não consegue manter a casa em ordem. Como que minha amiga que tá lá, que mora no bairro, passou o pano? Dá dez minutinhos e se passar o pano de novo, vai sair ali todo cheio de terra. É muito difícil. Poder público tem que se movimentar. Não tem dinheiro pra ir lá e fazer o asfalto desse local? Então resolve de alguma forma. Faz como a moradora falou, vai lá, coloca caminhão-pipa pra jogar uma água, pelo menos pra tentar abaixar um pouco desse poeirão, porque ficar assim por muito tempo não dá. Se bem que eles já estão ficando acostumados, né? Esse que é o problema. Quando começa a se acostumar com o ruim, aí que mora o perigo realmente muito grande. Michele Bacilar, obrigado pela participação, por compartilhar com a gente aí toda essa dificuldade enfrentada pelos moradores de Arasatuba.